Deixa eu ver se a gente já tem bebida quente. Leva a bebida quente, que é importante. Psicocerum tá na 2, pessoal. Psicocerum tá na 3, pessoal. Psicocerum tá na 3, pessoal. Psicocerum tá na 3. Pessoal, se tiver que aumentar o volume, vocês me avisam aí. Tá de boa desse jeito ou vocês querem que eu aumente um pouquinho? O volume do jogo. Eita, passou o caminhão aqui, velho. Sai, sai. Tome, sai. Tome. Tome, Sonic Bomb. Tome, Sonic Bomb. Perdi minha Sonic Bomb, velho. Não. Tem um... Tem um Shiny Drop ali, velho. Deixa eu tentar pegar esse Shiny Drop aqui, rapidão. Não sei se ele vai deixar, não. Sabia. Maldito. Pega, 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 pega. Aí, Ice Crystal. Ah, não sei se pegou, não. Vou deixar ele cair, daí eu vou pegar esse Shiny Drop que tá aqui. Ah, quando a gente defende, nossa fiação vai pro saco. Aproveitar que ele tá perdendo tempo com o gato lá. Vamos ainda a gente defender que nossa fiação... Se lasca toda. Sai, sai, sai. Hum, essa doeu, mano. Guarda essa arma. Lá vem. Toma Sayed nele. Será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? Capota! Pô! Capotou não, mano. Eita, mano. Cansou. Cansou. Vai, 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 vai. Caputou, mano Correu, hein? Pra onde ele foi? Pra onde ele foi? Foi pro 7? Tá perto Tá perto Nossa, velho Morri Ai Morri, não, não Nossa senhora Não Olha, dormindo Folgado Folgado Vem cá, seu maldito Onde você vai, mano? Oh, 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 oh Tome Tome um guarde point na sua cara Ai, essa doeu Eita Ferro, velho Sai, 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 sai Calma que o bicho ficou bravo Lá vem Olha os bichinhos Cara Minha arma quando bate nas partes duras do corpo dele Dá dureza, velho Empurrou pra fora do mapa Eita, essa arena aqui é boa pra ele Eita, essa arena aqui é boa pra ele Faltava um hit só, velho O bicho morrer Morreu na forma gorda Pobre bolota Tubarão Ó, tem um shiny drop aqui Parece Filhotinho que fica lá no mapa do gelo, ó Sunbreak, os andres devem aparecer Dragonite Ori Location Frozen Seaway 26% Na área 3 Será que tem uma quest de farm pra esse mapa agora, velho? Ou será que só vai ter no rank 5? Harvest Ah, garoto Que delícia, velho Bora Tem a quest farm A gente vai pegar A gente vai atrás do Dragonite Ori Fazendo essa quest farm aqui, pessoal Pra poder Dar um upgrade na nossa chargeblade O próprio Iceborne não tem crossplayer Ele chegou no fim da vida dele aí Poderia estar Poderiam estar players de todos os jogos jogando junto E não rola Simplesmente Aí peguei Dragonite Ori Se eu não me engano Monster Hunter XX Tem crossplay com Que é do Nintendo 3DS Tem crossplay com Com Generations Ultimate The Switch Tenho quase certeza Que dá pra jogar junto Esses dois jogos Então é Caô dos Caôs, sabe? E o O Rise ficou tão parado, né, mano? Que ele começou super bem Vendeu 7.5 milhões E estagnou Estagnou nos 7.5 milhões Porque a Capcom quis assim, né, velho? Porque o jogo Porra De 6 milhões Ele pulou pra 7.5 Na época que teve os Supostos eventos, né? Atualizações do roadmap Por 3.5 Que nada mais Era o próprio jogo Sendo finalizado Se ela tivesse mantido um roadmap aí Sempre anunciando alguma coisinha nova Cara, eu acho que tinha Tinha tudo pra chegar Nos 10 milhões aí, cara Meio que estagnou No 7.5 Não sei se com os prêmios Que ele ganhou aí Do Acho que ele ganhou Melhor Multiplayer? Que que foi? Ele ganhou algum prêmio Lá no Game Awards Talvez ajude a vender um pouco Vou ter que pegar As paradinhas aqui Pra eu conseguir vender Vai no balcão Manage Céu Abilis Deixa eu ver O que eu posso vender Aqui Tem ovos? Hum-hum Tem não, né? Gourmet voucher Quantos eu tenho? Dois Vender um gourmet voucher Nercília Eu acho que eu peguei Muita coisa do Cuticu, né? Tanto que eu farmei ele Vou vender um bocado aqui Umas Doze Pronto Pronto Kaiser Blade Ó Ó Ó Próximo é Blackguard Carvalite Ori Firestone Eita, ela vai passar Pra Paralisia Deve ficar roubadinha, né mano? Eu não sei se Charge Blade Paralisia Nesse jogo aqui É quebrada E o Monster Hunter Histories De Rift O que você achou? Na geral Bora Tu decora os padrões Muito rapidamente Aí ó Se vocês viram aquela serpente Lá do Horizon Zero Dawn Tem inspiração Aqui e no Dalamadu Horizon Forbidden West Monster Hunter 5 Seria uma jogada burra, né? Porque a galera que nunca jogou Ia pensar Porra Eu não vou jogar esse Porque chama 5 E eu não joguei os outros 4 É Uma jogada inteligente Mudar o nome também Pensando nessa parada De numeração, né? Faz muito sentido Muita gente ia deixar De jogar o jogo Por conta da numeração Se ele não chamasse Monster Hunter World Boa decisão da Capcom Pensando aí Pelo lado Estratégico Da parada É Toda Tome, 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 pegou, hein? Pegou, ó, os bichinhos caídos, cara, ela grita bem na hora, velho, me cercou, deixa ela Não vai me cercar, não Sai! Hum, lascou, hein? Lascou, deu, deu tempo, deu tempo? Ai! Deu tempo, tive que recuperar Oh, mano, tomei três rabadas, velho Nossa, agora ela fez festa Caraca, velho, se tu ficar cercado por ela É fria Tô na side Caiu de novo Tome, tome contra-ataque Pegou, hein? Pegou Pegou Gritou Me cercou? Cercou, agora lascou Se deixar cercar Se deixar cercar Boa, boa Tome, 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 tome É Eu poderia bater, mas eu vou Vou voltar minha fiação Vou jogar uma paintball nela, que ela já deve tá pra correr Falei? Just in time Onde ela foi? Onde ela foi? Quando pega e enchei o contra-ataque É muito bom, velho Pena que eu não tenho armadilha Ai, caramba Ela me deu um bote ali, velho Caraca, esse grito dela, velho Sai, sai da frente Pega, pega, pega Mano CB é muito apelona, cara No 4, ela Não sei se ela é meio quebrada, mas Caraca, que é pela ação Isso porque a gente tá fazendo os upgrades tudo certinho, né? E eu tô com Já maximizei meu ataque, digamos assim Peguei a build com o máximo de ataque que dá pra gente ter no momento, né? Ih, tá fazendo diferença, né? A build Fazendo diferença Show Show Aí, ó Provavelmente os Ace Hunters estavam se metendo em problemas, vamos ver aqui Eles estavam investigando o Gormagala, né? Bom, basicamente o Gormagala a gente vai pegar aqui na expedição Ó Ó, a cutscene Olha o insetinho, ó Da Glaive Foi aqui Foi aqui que a Glaive E a Charge Blade foram inseridas O The Raptor Não sei se tudo tava ligado, mas Não sei se É É É É É É Não Não defendeu, velho Morri Morri Ela vem, ó Ela vem, ó Rapaz 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 Bicho bate, hein Dá um ferro Dá um ferro Que ela Que ela é só de espantar, né? Exatamente Exatamente Repelir Gormagala Job Foi reassinalado Pra esse Rater aqui Agora a gente vai enfrentar de verdade Será? Agora sim, mano O problema é que eu gastei minhas Mega Potion naquela quest fake Aí me lascou Urgente Quest A B質 É É É É É É É